O GEGEL, mais conhecido como Associação Grupo de Geosciências de Espeleologia, sediado no Instituto de Geosciências da USP, foi fundado em 1986 e permanece ativo até hoje, composto por alunos voluntários dedicados ao estudo científico, patrimonial e turístico das cavernas por meio de prospecções, mapeamentos e estudos sem fins lucrativos. Ao longo desses quase 40 anos, o grupo realizou diversos trabalhos e apresentou inúmeros resultados, incluindo publicações de teses, iniciações científicas, artigos em congressos, mapas e catálogos. Além disso, dezenas de cavernas foram catalogadas, sempre com o objetivo de conservar e proteger o patrimônio espeleológico brasileiro. O projeto Cavernas de Valinhas teve início em 2005, mas somente a partir de 2015 o grupo se concentrou na prospecção e mapeamento das cavernas, resultando em diversos estudos publicados em anais de congressos, iniciações científicas e a descoberta de mais de 40 cavernas na região. Dessas, 12 foram cadastradas em bancos de dados nacionais. A escolha dessas localidades se deu devido à sua litologia granitoide, diferente das cavernas tradicionais de calcário, que apresenta potencial para a formação de pseudocarte, além de sua proximidade entre Valinhas e São Paulo, levando o grupo a considerar o projeto como seu xodó. Nos últimos dias, a repercussão das duas descobertas feitas pelo Gegel gerou comentários equivocados sobre a conquista do grupo. A Gruta das Cordas, mapeada e cadastrada pelo Gegel em 2016, despertou grande interesse, pois permitirá o estudo científico das duas espécies, sendo um bagre e um caranguejo, encontradas por biólogos do grupo em colaboração com o Instituto de Pesquisas Faunísticas e Ambientais. Quanto à apelidada Caverna de Deus, em uma brincadeira com a famosa Caverna do Diabo, revelou-se a maior caverna da Ceia dos Cocais, possivelmente uma das maiores do país. Mesmo na fase inicial de mapeamento, já apresentou cerca de 1 km de trena, algo inédito nas cavernas de Valinhas até então. É importante ressaltar que na Ceia dos Cocais existem centenas de cavernas, conhecidas e desconhecidas. No entanto, muitos acreditam erroneamente que todas as cavernas foram exploradas por Silvio Benat em sua operação de turismo irregular, que desconsiderava leis e medidas de proteção às cavidades. Alguns grupos, como o da Unicamp e o GESMAR, aventuraram-se pelas cavernas da Serra, mas a maior contribuição para a espelologia local é, de longe, a do Gegel, que possui o banco de dados mais completo e abrangente das cavidades da Ceia dos Cocais em todo o país. Se deseja obter mais informações sobre as cavernas de Valinhas, siga o Gegel nas redes sociais e acompanhe o projeto Cavernas de Valinhas. Estaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e evitar desinformações. O trabalho do Gegel é e sempre foi de cunho científico e preservador.